. . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos Vizhmo, Loretta, Infants! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, go! 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1. Ok, ok. 1, 2, 1, 1, 2. 2, 1, 2. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Bairinho! Mandando tinhas-tinhas. Tinha! Tinha! Tinha no caminho. Tinha no caminho. Tinha no caminho! Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.